Viu? Ah. Colocando fogo. Quer a perna, Ternis? Entrou, entrou no palácio. Meu Deus. Na smoke. Aqui acabou, né? Caramba. Valeu. Valeu. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go. Nice shot. Tapa da direita, mais um. Não tapa comigo. Tão jogando pra água. Banheiro avançou. O professor também deixa cravado o FPS 400. O que é isso que ele tá fazendo, mano? É pro caminhão. É, não pode vazar. Toma. Aí. É, o pessoal, a meninada... A meninada tá impressionada, né? A meninada tá impressionada, velho. Aartada ... R$%&&$&$%&&$%&%&$%&& Não tem medo Você tá vendo? Ah! Mas para de abrir! É louco É? É Chris Brambute! Brambute! Tá vendo? Tá vendo? Tá em baixo? Tá em baixo? Tá em baixo? Tá em baixo? Quem acredita? É difícil acreditar, mas tem que sonhar velho, tem que sonhar Velho Vamp, ele tem a magia QNS de Águas Claras Velho Olha lá, ele tem a magia Olha lá Ele tem a magia Ele tem a magia Relaxa Ele tem a magia rapaziada Ele tem a magia Ele tem a magia Ele tem a magia Ele tem a magia Tá em baixo Uh! Uh! Vou bagar, vou bagar Flashbang out Flashbang Quando você é bom Você fica assim, ó Assim, ó Vem! 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 Sou calvo Pago de bandidão Fé se pune, velho Fé se pune Tá dando bom Beleza Que beleza, velho Que beleza Juiz de fora Tamo junto Valeu Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu A Loura falou jóia Ela tá preocupada Ela tá aqui Dá um beijo aqui, vida Patalinho Apoio quase Mano, seria muito gode se ela não aparecesse Eu ia finalizar isso Muito gode, mano É que eu tava esperando, velho Porque a gente tava esperando Tava isso Ela não apareceu Cara, se ela não apareceu Agora vai ser maravilhoso, velho Uma, se eu tenho uma Vou pegar uma B, pera aqui Tô passando, velho Nossa, o molotov deles Avançou B Avançou B Tá rádio já com a AK na mão Tem mais um, Zé Tem mais um, tem mais um Ah, tá Come isso Vai, vai, vai Pera, pera, pera Pera, pera Matisseu Guara Ativo daqui Tosse Caralho Tá bebendo Valeu, BT Valeu, Breni Valeu, Gal Valeu, valeu Valeu, Liminha Valeu, valeu, Breno Tamo junto, só pro céu Que isso Cara, do nada, velho Que que ele falou? Que bicho folgado, meu irmão Tem uma W dentro da casa, se depois eu não puder pegar do lado Que isso? É dele É dele É dele É dele Tá aí Sem mira Sem mira Sem mira É de a W Calma, calma, calma Tá na frente do legal da casa Tá aí Liga correndo Rua Roar, acho um Roar Troca-tiro 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 A bomba foi plantada. Olha como ele vem, olha como ele vem. Pegou tudo no... Quero ser ligeiro. Pegou tudo na grade. 61, 2x. Matou a grade. O chave em seu galmo. Moisés estão fazendo a bial e eles estão voando com segurança. Monesi. Olha aí. Monesi. 29 kills. 3 kills no round. Quando você vem em Fortaleza. Garrigan? Garrigan? Caramba. Pessoal desrespeita. Mano, se ele smokar isso aí e defusar... Olha lá. Meu amigo. Garrigan! Ah, ele ganhou, velho. Ele ganhou o apocão. Inacreditável. GÊNIO! 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 Primeira vez que a gente fez a dar no tapete agora, velho. Tem um flash. Tôando a smoke. Gernade. Tapete. Meu irmão. Melhor ter duas do que morrer. Fica sem nada. Olha lá. Pegar uma longa ou uma curta. Esse aí sou eu. Nesse dia resolvi jogar um CSzinho. Pensa 9 rodas. Pegar uma curta, né? Porque eu jogo umas duas. Decidi jogar uma curta. Porque a longa às vezes machuca, né? E assim começou a partida mais emocionante que você vai ver na sua vida. Não sai daí. Olha isso. Olha o que rola nesse jogo. Tchau. Tchau.